Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais uma semana, recomeçando aqui a série de vídeos. Estamos tentando fazer pelo menos um vídeo por dia. Peço para que se inscrevam no canal de praz. Mas agora vamos falar sobre algo que acho que pode ser um grande diferencial da Atlético e vai interferir muito em toda a trajetória do Dorival Júnior. O futebol brasileiro é em si muito equilibrado. A gente vê os campeonatos europeus e a gente percebe. Existem times muito melhores que uns que os outros acabam tornando o campeonato, às vezes, um pouco chato. O que não acontece com o campeonato brasileiro. Porque existe um nivelamento ali entre os clubes. Clubes, às vezes, de um investimento muito maior que outros. Mas acabam se nivelando pelo nível técnico não ser dos mais altos. Acho que o Flamengo, do Jorge Jesus, o Flamengo que sobressaiu tanto ano passado, ganhou muito por esse nível técnico estar um degrau acima. Mas o resto dos clubes, eu acho que está ali muito linear. Numa linha muito reta, sim. Na própria trajetória da Copa do Brasil, a gente viu o Atlético eliminando esse Flamengo, viu eliminando o Grêmio, times que eram considerados melhores. Então, quando você tem uma trajetória muito linear, quando você tem adversários muito lineares, quando você vai ter um ano enfrentando gente que não vai se sobressair fisicamente porque o coronavírus deixou todo mundo no mesmo nível, pouca gente vai conseguir trazer reforços no meio de temporada pela questão econômica dos clubes. Então você tem que se sobressair nos detalhes e é sobre esses detalhes que a gente vai tentar falar agora nessa semana. E o primeiro vídeo vai ser sobre o poder mental que o Dorival Júnior vai ter que sugar, vai ter que trazer do time. E o primeiro grande desafio dessa aventura, de trazer esse poder mental, fazer um time com uma mentalidade vitoriosa, é você entender que são 30, 33, 35 jogadores no elenco. E para você ativar esse botãozinho de ser um vencedor, de ser um ganhador, por exemplo, como é o Lúcio, como é o Jonathan, como é a gente que está no clube há muito tempo, Santos, Ricão, você tem que olhar caso por caso. Não é algo que você vai chegar, vai passar para o seu elenco todo. Cada jogador tem um jeito, cada jogador tem uma personalidade, cada jogador tem sua maneira de ver o mundo. Isso interfere muito dentro de campo. Então esse é o primeiro desafio do Dorival. Identificar as personalidades, os grupos de personalidade, se às vezes um jogador se assemelha com o outro, e tentar desenvolver essa personalidade para esse atleta se potencializar ao seu desempenho dentro de campo, se potencializar como atleta mesmo. Então acho que o Dorival tem que olhar caso por caso para começar a fazer um time, para começar a fazer uma mentalidade vencedora nessa formação de equipe. Para você fazer essa mentalidade vencedora, o Dorival está no momento apropriado, o momento de reconstrução. Então você começa um trabalho e começa implantando esse fator. E o título do vídeo, vocês podem lembrar, é sobre o time de guerra. Torcida do Atlético até Chachigo cantar Sobre o trabalho do Thiago Nunes, o Thiago Nunes que começou. E o próprio Bruno Guimarães, na entrevista com o Bolívia, no Bolívia Talk Show lá, falou que o grande mérito do Thiago foi ter recuperado a confiança dos jogadores. Foi uma declaração que eu achei muito interessante, porque já bate com esse tema que eu queria fazer o vídeo. Então, o Dorival tem um caso muito semelhante do que ele tem que fazer. Recente no clube, um caso que deu muito certo, um caso de sucesso, onde rendeu três conquistas, quatro conquistas, né, com o Paranaense, títulos inéditos para o clube. Então, o caso do Thiago Nunes, o caso do time de guerra, que foi um lema que chegou a sair do vestiário e ir para a torcida, é algo que o Dorival Júnior deve seguir como estímulo mesmo, como referência, porque foi algo que deu muito certo no próprio clube atlético. E isso formou grandes líderes dentro do elenco do Atlético. A gente sempre fala dos mais experientes, Luth, Jonathan, Adriano, enfim, mas se a gente ver a importância de um Wellington, por exemplo, no Vichara, então referências foram se formando ao longo desses anos vitoriosos do clube e muito por esse pensamento vencedor que passou pelos outros treinadores, passou muito pelo Thiago Nunes. E se pegando outros treinadores como referência, o Guardiola em si, que é um técnico notabilizado por desenvolver o desempenho de vários jogadores, você tem o Sturling, Bernardo Silva, vários nomes que a gente pode falar. O próprio Lionel Messi sempre fala dessa questão mental, dessa questão psicológica, para esse jogador chegar num pico, num pico de entrega do que ele pode ser como atleta, como ele pode ser jogador de futebol, como ele pode ser naquela posição. Um jogador pode entrar num contexto determinado, numa posição, como eu falei do Eric, ali fazendo a lateral direita, e jogar muito a bola. Se for levar em consideração o trabalho do treinador e o trabalho do Dorival Júnior, enfrenta muitos jovens, é algo para se levar em consideração. Então, acho que essa responsabilidade ainda se potencializa. Pela média de idade do time do Atlético ser realmente muito baixa, então você tem ali jogadores subindo, jogadores com certo protagonismo já entrando na equipe, como é o caso do Bisório. Então, vejo esse trabalho mental ainda com mais relevância. E tem um treinador que eu gosto muito, que eu já citei aqui, que o Cunha Nagelsmann, treinador que treinou muito a porra, o Verheim, está no RB Leipzig, e ele fala algo muito interessante. O técnico tem uma responsabilidade de 30%, 30% apenas, no... Questões táticas, em questões técnicas do jogador. 70% é questão mental. Então, é algo para levar em consideração. E dando o devido valor ao trabalho que o Dorival vem fazendo, pesquisando lá no Google, né, no Giz, o Dorival, e apareceu algo muito interessante. Já vem percebendo essa necessidade de um desenvolvimento mental nesses jogadores, de dar moral para esses jogadores, de fazer esses jogadores confiarem mais em si, confiarem mais no grupo, porque você tem um cenário de muitas saídas e isso pode dar uma queda na moral. Pô, aquele time era forte, o time de 2018, o time de 2019, o time de 2020 não era tão forte, mas o Dorival vem elogiando muito os jogadores e eu vi que ele já faz isso em trabalhos anteriores. Eu vi elogio para o Lucas Paquetá, eu vi elogio para a Gabigol quando ele ainda estava no Santos. Então, o Dorival é macaco velho, já trabalhou com muitos jogadores jovens, é algo que a gente costuma falar aqui e essa questão da cabeça, do poder mental, de ter um ambiente bom para trabalhar, de ter motivações no clube, eu tenho certeza que vai fazer o Atlético chegar longe, como eu já falei aqui no vídeo. Mas é isso, acho que é uma das questões que pode fazer o Atlético chegar longe, essa comissão técnica, saber trabalhar o psicológico dos jogadores, porque você tem um cenário onde o Atlético é um clube muito fechado, o Atlético é um clube que blinda muito bem seus jogadores, então não costuma ter atraso de salário, não costuma ter protesta, não costuma ter pressão da torcida, tão dentro do clube como acontece em outros clubes, então os jogadores estão realmente preparados para jogar bola, estão realmente preparados para desempenhar esse esporte. Então, eu vejo o Atlético com um cenário muito positivo para desenvolver, elevar muito o potencial dos jogadores que estão surgindo, a gente fala os últimos nomes, mas são nomes com muito potencial, como Pedrinho, Jajá, Reinaldo, Mingote, Cristiano, Patrick, Pedrão, então é um clube preparado para criar jogadores de futebol e os jogadores têm talento, têm questões técnicas, têm questões táticas, mas precisa ter questões também, beleza rapaziada? Tamo junto, é nóis!